Fiz o que pensei que seria melhor para meu pai e para minha família. Você é muito ambiciosa, Ori. Muito ambiciosa. Me diz, quais são os seus planos? Bom, agora que meu pai e eu perdemos tudo, eu quero aplicar a mim nessa cidade. E para isso eu preciso da sua ajuda. Por isso eu recorri a você. A mim? Sim. Recorreu a mim? Sabe perfeitamente que não merece que eu te ajude. Como vai pedir para mim assim? Eu sei que não mereço nada, mas não tenho ninguém, Vitor Manuel. Por isso eu vim pedir, deixe-me ficar um pouco na sua casa. Na minha casa? Por favor, não diga não, por favor. Vitor Manuel? É esta a mulher pela qual você me trocou? É esta? Espera, o que você está fazendo aqui? Como sabia que eu estava aqui? Por acaso, me seguiu? Me seguiu até aqui? Quem é ela? Me seguiu? Quem sou eu? Sim. Eu sou uma mulher decente. Bem diferente de você, minha filha, que se vê que é uma interesseira, mas eu vou dizer uma coisa. O que é? Com o meu homem. Com o meu homem ninguém se mete, entendeu? Eu sou uma mulher decente.